Fala galera do Xadrez, tudo beleza? Pessoal, meu amigo e árbitro internacional Mauro Amaral vai trazer pra gente aqui no canal Xadrez Brasil dicas importantes, tá? De torneio principalmente, pra quem tá pensando em começar a jogar torneio, né? São sempre dicas nesse sentido, né? Então regras, pode isso, né? Pode aquilo, por que não e tal, o que que acontece, né? E o tema de hoje aqui são lances ilegais, lances impossíveis, tá? Então, lances irregulares, né? Lances irregulares. E aqui o Mauro vai falar, então, eu tô colocando nessa posição inicial aqui, tá? Então a gente vai, a gente percebe aqui, né? O que que tá acontecendo antes de eu colocar aqui a explicação do Mauro, mas só entendendo a posição, né? A torre tá na mesma coluna do rei, né? O bispo está cravado e é a vez das pretas jogarem, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui na explicação do Mauro. Deixa eu abrir aqui. Galera do canal Xadrez Brasil, minha segunda participação. Vou falar hoje sobre lance impossível. Lance impossível, irregular ou ilegal. Você pode usar o termo que você preferir, tá? Nessa posição, onde a torre branca tá em E1, o rei branco está em G6, o rei preto está em E8 e o bispo preto está em E7, né? Imaginem que o jogador das pretas tocou no bispo. Ele tocou no bispo, parou, olhou, não fez lance com o bispo, tá? Mas ele tocou no bispo. Qualquer lance que ele fizer, tá? Qualquer lance que ele fizer, ele vai fazer lance regular. Se ele fizer um lance com o bispo, completar o lance e apertar o relógio, é lance regular. Aí ele percebe isso e chama o árbitro. O árbitro vai olhar e vai ver que qualquer lance de bispo é lance regular e vai falar que ele pode jogar com outra peça. No caso, a outra peça que sobrou foi apenas o rei preto, né? Se esse jogador tivesse jogado, por exemplo, bispo A3 e apertado o relógio, seria lance regular, tá? Mas ele não fez isso, ele apenas tocou, tá? Então, lembrando, se você toca numa peça que você não pode mover porque vai ser lance regular, tá? Um peão bloqueado ou um rei que não pode jogar porque vai se colocar em xeque, e você não apertou o relógio, não completou o lance regular, tá? Mas se você tocou numa peça, soltou a peça e apertou o relógio e é um lance regular, aí nesse caso, o adversário vai ganhar um bônus. Se for no blitz, falamos sobre os ritmos de jogo no meu áudio passado, né? Se for no blitz, o adversário vai ganhar um minuto de bônus, e se for no rápido, ele vai ganhar dois minutos, e no pensado também dois minutos, certo? Quiz. Quiz, aqui no Espaço Xadrez Total, nós fizemos a nossa primeira simultânea, tá? Nós tivemos um mestre fazendo a primeira simultânea, ainda no ano de 2015, no ano da nossa inauguração, da nossa sede em São Paulo. Eu quero saber quem é esse mestre, tá? Qual a titulação, qual o nome e o sobrenome, e a dica é que dá pra descobrir apenas olhando as redes sociais do Xadrez Total. Não é necessário ser frequentador, não é necessário ter um conhecimento aqui do nosso espaço, tá? Apenas olhando as redes sociais, você vai descobrir. Igual da outra vez, valendo um tabuleiro de napa do Xadrez Total. Beleza, pessoal? Corram aí, tentem descobrir aí a resposta do quiz do Mauro, e espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aí, de regras aí, do nosso amigo, árbitro internacional, Mauro Amaral, lá do Espaço Xadrez Total. É isso, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço pra todos vocês, e até a próxima, valeu! E até a próxima, valeu!